Olá amigos internautas conectados aqui na nossa programação a você que se liga com a gente através do Recôncavo Notícias.com.br e você também conectado aqui na Recôncavo Web TV através do YouTube e do Instagram. Obrigado pelo carinho da audiência. De volta na nossa programação para trazer mais uma reportagem especial da semana. Ontem fizemos aqui uma reportagem da falta de água na localidade rural lá do Serrote em Elísio Medrado. E falando nisso outro internauta manteve contato com a nossa redação e também falou o mesmo problema agora na cidade de Amargosa. Então o pessoal lá do repartimento está também sem água. Quero chamar a atenção aí da prefeitura municipal de Amargosa para o pessoal lá do repartimento. É água encanada? Não. É problema na embasa? Também não. O ouvinte me ligou dizendo olha nós recebemos água aqui de 20 em 20 dias, 15 dias. O caminhão pipa traz água para a comunidade. Mas esse caminhão sumiu. Nunca mais chegou água aqui no repartimento e aí como ele viu a nossa reportagem pediu que nós trouxéssemos aqui também a sua história para chamar a atenção aí da prefeitura de Amargosa sobre a falta de água lá na localidade rural. O ouvinte gravou aí o vídeo. Nós vamos ver agora aí a demanda do pessoal lá do repartimento também faltando água. Bom dia meu povo aqui os moradores do repartimento fazendo uma filmagem como é que nós se encontra aqui como sem água ó vou mostrar a vocês a água de chuva estamos sobrevivendo com água de chuva não temos água nenhuma aqui tem um carro pipa que vem aqui para botar água pra gente de de 15 em 15 de 20 em 20 tem vezes que leva até um mês ó sem água nenhuma água de chuva tá vendo sem água nenhuma ó ó a mangueira que nós dá da pita lá ó para vir para nós não ficar com sede porque nós estamos isolado largado pelos governantes que se diz governante das cidades vereadores deputado tudo que que eles falam prometeram tudo mentira porque prometeram água para nós cavaram um poço ali em cima largaram de lado e agora vou mostrar vocês a caixa que o carro pipa vem jogar água para nós como é que tá a situação como tá a situação agora aqui mora três famílias ó tá vendo água de chuva não é água de chuva só de chuva a obra tá dando para ver o fundo da caixa vou mostrar direito tá vendo lá o fundo da caixa Olha lá o fogo do lado dela Seca, está vendo? Seca, seca, seca Não tem nenhum pinho de água Se for pegar, não dá para pegar 10 litros de água aqui dentro Aí agora nós temos que Esperar a boa vontade deles Para vir trazer água para nós A boa vontade Ou se não, a chuva Sobreviver da chuva Porque nós não podemos fazer nada Não podemos buscar água no rio, na fonte Não temos fonte, não temos O rio é longe Olha lá, lá também tem mais casas Eu não vou poder ir lá Porque eu vou trabalhar na estante Mas tem mais casas lá Tem mais casas lá embaixo também Olha lá, tem mais casas Para o lado de baixo lá Mas ninguém faz nada, ninguém fala nada Ninguém resolve nada do nosso problema E nós estamos sem água nenhuma Nenhuma aqui, olha as caixas lá em cima Caixa lá, tá vendo? Muito bem Tá aí mais uma reclamação dos moradores Agora do pessoal da localidade do repartimento E é o que me chama a atenção é o seguinte Ainda nem chegou o verão E as pessoas começam a reclamar da falta de água Nesse caso aí, não é porque não tem água É o caminhão que leva água que não está indo Também não venha me dizer Que não está indo água por conta da chuva Que a chuva foi esses últimos dias O pessoal está reclamando Da falta constante de água Olha só a situação desses tanques aí Vazios Então, Prefeitura de Amargosa Resolve aí a situação Essa foi a nossa programação da semana Você que está conectado com a gente aí Tem uma demanda aí na sua localidade Entre em contato com a nossa redação E nós vamos aí ouvir a tua história Começamos o programa Já temos muitas demandas para resolver Programas para gravar aí Com o pessoal que nos convidou A gente está aí falando, narrando as suas demandas E eu vou estar aí com você Para você contar a sua história, tá bom? Mas, se você tiver uma demanda urgente Grava um videozinho aí Manda para a gente Nós vamos estar divulgando aqui na nossa programação Tá certo? Compartilhe aí o nosso programa Se inscreve no nosso canal Recôncavo Web TV Nos acompanhe através das redes sociais Pelo Facebook Pelo Instagram E também fique conectado com a gente aí No recôncavonoticias.com.br Fazendo jornalismo com profissionalismo A todos vocês Obrigado pelo carinho da audiência Um forte abraço E fiquem com Deus O Posto Avenida oferece condições especiais Para frotas e empresas Posto Avenida Avenida Belardo Veloso Em Amargosa Então você já sabe, né? Na hora de abastecer seu veículo Vá direto ao Posto Avenida Posto Avenida O amigo do motorista Posto Avenida Posto Avenida Posto Avenida Obrigado.